Eu vou construir um parque de diversões, onde cada atração tem a cara de um youtuber. E tudo isso pra minha irmã poder se divertir. Só que antes de chamar os youtubers pra me ajudar a construir, eu tenho que criar a base do parque, né? Então eu pus a mão na massa, mano. Montando basicamente toda a área que seria o parque. E separando a área onde cada youtuber iria trabalhar. Deu bastante trabalho, mas ficou bem bonito. E pronto, mano. Com isso, eu já fiz toda a estrutura do parque de diversões. No total, vão ter 10 atrações diferentes, de acordo com esse mapa aqui. E pra cada construção, eu chamei um youtuber diferente pra construir ela. Fazendo na sua cor e no seu formato, pra poder surpreender a Melzinha. E o que vocês vão construir vai ser decidido em um sorteio. Handig, pode apertar o botão. Vamos lá, apertei o botão e... Peguei fantasma, moleque. Já tô partindo, hein? Deixa eu ver o Mel. Ó, gente. Carril de bate-bate. Gostei desse. Na vez, deixa eu ver. Tá, veio um barco viking. Lá vou eu e... Uh, toma. Uma praça de alimentação. Montanha-russa. Caraca. Deixa eu ver. Corrida de karting. O meu vai ser o melhor. Peguei o carrocél. Ai, o que será? Parte aquática. E agora, Cadu, só faltou o meu e o seu, cara. E eu tirei roda gigante. E o meu é... Tícara maluca. E eu tô fazendo isso tudo por um motivo. Por que você tá triste? Porque eu fui pampar que falaram que eu era muito baixinha pra entrar. E eu ainda fui com esse chinelo. Calma, irmã. Não fica triste. Eu tô nem aí. Não ter ido no parque realmente afetou muito ela. Olha que maneiro que a Dulévi já tá começando a fazer o carrinho bate-bate. O Kevin já tá fazendo a entradinha aqui da praça de alimentação. Ó, bacana. Parece que vai ser tipo um circo aqui, ó. Eu tenho certeza que a Melzinha vai adorar esse parque. Já a minha construção vai ser bem aqui, mano. Eu vou construir a roda gigante do Problems. E eu vou começar fazendo a entrada da minha roda gigante, mano. Que vai ser bem aqui. E como essa vai ser a entrada, é aqui que eu também vou montar a minha base. De onde, basicamente, a minha roda gigante vai se localizar. E depois de preencher toda a área... E fechando aqui desse lado... Perfeito, cara. Eu já defini mais ou menos onde é que vai ser a base da minha roda gigante. E agora, mano, eu já tô começando a pegar alguns blocos azuis pra poder começar a enfeitar ela, mano. Eu vou girar isso aqui tudo com uma escada, cara. E essa escada é especial, porque eu posso transformar ela... Olha só, no bloco que eu quiser, mano. Olha como fica maneiro, cara. E com isso, a área da roda gigante já tá basicamente completa. Só que aí que tá, mano. Além de eu estar com o trabalho da roda gigante... O meu trabalho também. Junto com você, Cadu. É ficar de supervisor da galera, pra ver se eles tão fazendo um bom trabalho, entendeu? Eu não queria falar nada, não. Mas olha essa aqui. Já tá ficando maneiro, hein? Essa aqui é a montanha-russa do Chip, filho. Olha só. Aí, Chip. Por enquanto, a sua tá sendo uma das mais bonitas aqui no começo, hein, rapaz? Já tá quase funcional? O que eu percebi é que eu sou o único que me preocupou com a entrada, entendeu? Tem que pensar na pessoa que vai entrar aqui, entendeu? É a entrada ainda. Isso aqui é só a entrada? Não é nem a montanha-russa funcional? Caraca. É só a entrada... Não, não. Ainda não é a montanha-russa, não. É só a entrada. A montanha-russa vai ocupar tudo isso aqui, ó. Toda essa área. Caraca. Essa montanha-russa acho que vai ser o mais da hora desse parque, tá, Cadu? Vai ficar muito massa, rapaz. O Chip sabe construir, né? Não tem jeito. Mano, é que a montanha-russa é um dos principais, né, gente? Igual a roda gigante. É, minha roda gigante tá parada lá. Eu já vou seguir a sua ideia, Chip. E eu também vou fazer uma entradinha, rapaz. Acho que você tem razão. Uma entradinha extremamente importante, meu filho. Gostou, gostou da ideia, né? É o bom, Cadu, é que a gente pode pegar as ideias dos outros, né, pra poder se cumprimentar. Não, calma aí também. Tem que ficar copiando, né? Calma aí também. Não, 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 mas calma aí, ô, Chip. Isso aqui não é uma competição, rapaz. A gente tá se ajudando aqui, meu filho. Verdade, verdade. Então não precisa dar os créditos, então. Os créditos vai estar... Vou botar uma placa aqui, Chip. Entrada pro Chip. Pronto. Ele tinha razão, rapaz. A gente precisa de uma entradinha, mano. Já tô montando aqui uma coisa. Cadu, vou te dar uma tarefa. Vem cá. Diga! Eu quero que você me ajude aqui na entrada da roda gigante. O Chip, ele fez um letreiro aqui. Como se fosse um letreiro, né, cheio de montanha-russa andando. Eu pensei em você fazer, pô, alguma coisa aqui que indicasse isso, entendeu? Deixar essa área aqui bonita. Porque não tá legal essa entrada, né? Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Deixa comigo. Vai fazendo aí que eu vou estar de olho se a galera tá fazendo tudo bem. Aqui o Kevin tá fazendo... O que é isso, Kevin? Tô gostando bastante das cores, cara. É, é, é pra ser uma praça de alimentação, cara. Se você ficar com fome, é só vir aqui que vai ter comida suficiente. Tá ficando bem bonito, rapaz. Mas eu quero ver a comida em função, hein? Aqui o Levi tá fazendo carrinho de bate-bate. Olha só, já tá montando toda a pista, Levi. Cara, eu tô com pouca dificuldade, mas tô indo, né? Onde ele vai ficar, os carrinhos, esse é o porém, né? É, não sei se você viu, o Levi, mas aqui no servidor a gente colocou uns carrinhos bem da hora, rapaz. Se liga isso aqui, meu filho. Nossa, esse carrinho tá lindo demais. Eu nem pensei mais construir, tá, Pró? Mas eu vou ficar aqui mesmo. Pode ficar. Ah, é? Cuidado, meu filho. Tirou a carteira aonde, Pró? Pelo amor de Deus. É, é, eu não sou muito bom. Se bem que carrinho bate-bate é pra bater mesmo, né? É verdade. Então, de certa forma, tá funcionando. Só que aqui, Olívio, o carrinho não tá batendo, ele tá indo embora. Esse é o problema. Eu vou consertar, Pró, deixa comigo. É, faz isso e também faz, assim, uma entrada, né? Uma entrada pra isso aqui poder funcionar. Ó, tá vendo aqui, não? Oxe, essa é a melhor entrada do mundo aqui? Será que a pessoa vai ter que pular a parede aqui pra entrar? É. Não, cara, não tá feito ainda, não terminei. Ah, não, perdão, perdão, perdão. Além disso, a gente também tem a área do trem fantasma, que tá logo do lado da minha roda gigante, que o Cadu tá lá fazendo letreiro. O Hurtig que tá cuidando, né, Hurtig? Olá, cheguei. E aí, tá gostando do trem? Eu tô, mas ele não tá com cara de Hurtig. É, então, eu vou decorar depois. Só fiz a partezinha dele, é porque é um trem fantasma, Pró, você tem que deixar o negócio assustador, rapaz. É, de fato, né? Você não é assustador, não? É... Vai lá pra sua construção, vai, sai daqui, vai. Perdão, tá bom, então. Eu, hein, tomara que descer. O Gongon tá fazendo carrossel, não é, Gongon? É isso mesmo, homem, que tá ficando lindo, papai. Pior que tá ficando bonito mesmo. A ideia é que os cavalos fiquem aqui embaixo, correto? É, mais ou menos isso. Tá parecendo um cogumelo vermelhão gigante? Tá, mas esse eu dou um jeito. Não, realmente, eu acho que você tá em breve, né, com mais algumas decorações, já vai ficar pronto isso aqui. E a ideia, Gongon, é que a gente faça tudo funcional, rapaz. Então, no final, quando você estiver pronto assim, você pede ajuda da gente que a gente vai colocar os cavalos pra, de fato, girar nesse lugar, entendeu? Pode deixar. A Bela tá fazendo a área aquática. Ô, Bela, por que tá cheio de morcego aqui na sua área? Ah, eu não sei. Acho que eles gostaram da minha piscina. Nossa, a piscina é sem água ainda, né? É, ainda tá no processo. Eu tô fazendo uma área aqui pra colocar umas cadeiras pra relaxar. Não, mas vai ficar bem bonito, rapaz. É a área grande, é a área aquática do parque. Todo mundo adora a área aquática, principalmente a Melzinha. Então, capricha, tá bom? Tá bom, eu vou fazer bem bonito pra ela se divertir. O Muka acabou pegando a construção do Cadu, tudo bem, Muka? Oi. Caraca. Eu peguei essa xícara maluca aqui, vai ser meio difícil, hein? Mas tá ficando bonito, rapaz. E o que eu mais achei legal é que esse meio aqui ficou certinho na sua cara. É, não é o meu cabelo douradinho, amarelo? É porque a sua roupa também é laranja com as nuvens, né? E aqui é basicamente o negócio laranja e as xícaras parecem as nuvens da sua roupa. Sim, na verdade, aqui é os pratos da xícara, Próvis. Sim, é, mas vai ser tipo nuvem, né? Tá combinando, né? Representa a nuvem pra combinar, obviamente. Ficou muito maneiro, mano. Eu acho que o brinquedo não é tão irado assim. Então, tô tentando caprichar na construção, pelo menos. Mas quando a xícara ficar girando, vai ficar irado, entendeu? Ah, espero que fique. Olha só, Cadu, já deu uma melhorada, hein, rapaz? Qual que é a sua ideia? Muito simples, aqui vai ser um letreiro, rapaz, que vai estar escrito aqui, ó. Roda gigante, com sua carinha aqui no final. No momento não tá escrito nada. É, eu vou começar a escrever agora. Olha só. É, escreveu. Escrevendo. Um pixel por pixel? É o que deu por hoje. Vai demorar, mas eu confio que vai ficar bonito, pelo menos. Enquanto isso, eu vou fazendo a parte principal aqui da roda gigante. Agora, eu vou começar a colocar as cercas aqui, Cadu. Essa aqui vai ser a área de entrada e saída, né? Antes de fazer a roda gigante, tem que fazer as preparações, né, rapaz? Ah, não, tem que seguir a filhinha também, né, rapaz? Não pode sair entrando na roda gigante. E eu tô dando a volta aqui, Cadu, porque roda gigante é um brinquedo que não é perigoso, né? Mas você precisa ter medida de segurança no parque. Então, aqui o pessoal não vai poder passar, né, obviamente. O pessoal não vai entrar no meio da roda. Não, não é perigoso, né? A altura do negócio, se você cair de lá, você morre. Mas tem segurança, Cadu. Tem cinto, tem tudo, entendeu? É verdade. Certificado. Então, não é perigoso. Agora, Cadu, tá na hora de começar a fazer a base da roda gigante, rapaz. Eu tô começando a deixar ela gigante. Eu acabei olhando pro lado e rindo ali daquele hunting dentuço ali. Meu Deus do céu. Ele tá levando o trem fantasma a sério. É, pra dar susto mesmo. Ele fez um trem e um fantasma. Sim. Dizendo que o fantasma é ele, né? Pois é. É, porque eu cheguei lá, Cadu. Ele fez um trem genérico de netherite. Eu falei, ô, Hutt, faz a sua cara, entendeu? Ele literalmente botou a cara dele. É, levou a pé da letra, né? Eu acho que ele é muito bom com palavras. Ô, Hutt, quando eu falei que era pra pôr a sua cara aqui no treino, eu não falei literalmente. Que isso? É, então, agora tá com uma cara um pouco assustadora do Hurtão, não tá, não? Tá, eu gostei, eu gostei. É, então, esse daqui é o Hurtão malvadão, até porque é um trem fantasma, né? E a surpresa tá lá embaixo, mas isso daí você só vai olhar depois, tá bom? É, não tá pronto ainda, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô voltando, obrigado. Tá bom, tá bom, valeu. E, Cadu, se liga só como é que já tá ficando a base da roda gigante, rapaz. Você sabe que pra segurar a roda gigante precisa ter um negócio grande, né? E aqui já tá o primeiro deles. Isso aí vai ficar imenso. É só isso que eu tenho a dizer. É, tem que ficar grande, né? Até porque o espaço é gigante. Já construí o segundo arco também, Cadu. E olha como é que ficou legal com eles conectados, cara. Ficou muito maneiro. Ó, tá ficando bonitão, hein? Eu já fiz o R de roda gigante. O R? Vai dar isso aqui? Roda. Vai, 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 vai. Fica tranquilo. Eu acho que vai ficar roda de... Aí o gante vai ficar aqui embaixo, né? Ah, não tem problema. A gente dá pra ler, né? Qualquer coisa eu completo com uma placa. Pelo amor de Deus. Aqui, Cadu, basicamente a gente vai fazer o centro da roda gigante, né? Você sabe que a roda gigante tem aquele centrinho, né? Aquele circulozinho que fica no meio, né? Sim. É, aí a base, né? Que segura a roda. Exatamente, rapaz. Tipo essa base aqui, eu vou só deixar ela mais bonita. Acho que usando escadas, por exemplo, ao invés desses blocos aqui, deixa a coisa um pouco mais arredondada e menos feia. Olha só, bem mais legal. E a gente pode colocar aqui, ó, uns blocos diferentes pra poder fazer uma decoração. Bem maneiro, mano. Olha só, Cadu, com essas bases aqui da roda gigante. Eu já fiz ela também do outro lado. Já estão prontos. Agora é só a gente conectar tudo e fazer os arcos. Mas antes disso, eu vou dar uma olhada, Cadu. Tem algumas construções que eu ainda não vi, rapaz. Tipo de quem? Por exemplo aqui, ó, o Rigopes tá fazendo a corrida de kart, rapaz. E ela tá ficando muito da hora, mano. Já tá ficando pronta já. Aos pouquinhos ela vai fluindo. A pista já tá loucaça aqui, porque você vai por baixo. Daí vira aqui e sobe. Dá várias voltas por aqui. Aí, meu rapaz, me explica uma coisa. O quê? Qual que vai ser o carrinho da corrida? Eu quero ver, eu quero ver. Isso aqui é importante. Vai ser esse daqui, ó. Ah, pra combinar, rapaz. Faz sentido. Ó, faz sentido. Tá tudo combinando. Aqui na pista. Ah, eu quero fazer um test drive aqui, Cadu, pra ver se tá funcionando, entendeu? Então, beleza. Vamos fazer uma corrida. E o negócio tá bom mesmo. Tudo bem que o motorista aqui é meio ruim, né? É, eu vou colocar umas barreiras aqui pro motorista não cair. É uma boa ideia. É importante. E precisa de mais escadas também pra ele subir a pista aqui, porque tá difícil. Vou colocar aqui. É nada, filho. É que, ó. É, não. Talvez precise. É, talvez precise, né? Por causa do carrinho de supermercado, pelo amor de Deus. Pô, Cadu, isso aqui fica na praça de alimentação, rapaz. Vamos, vamos, vou levar pra lá. Inclusive, ó, tá cheio de morcego aqui. O negócio, não sei se tá bem, não. Deve, mas essa praça de alimentação tá cheia de morcego, rapaz. O que tá acontecendo? É, foi infectado aquilo no lugar, entendeu? Tô passando um inseticido aqui pra ficar tudo certo. Ó, mas pelo menos tá começando a criar forma aqui. O negócio tá bom. Tá saindo, tá saindo. Você tem bastante espaço, rapaz. Então vai ter que decorar isso aqui tudo. Você vai ver, eu vou colocar ainda bastante por aqui. Cadu, achei minha pressão de ajuda, porque o espaço dele é grande, rapaz. E aí, meu bando Levi? Agora, o bate-bate, tá maneiro, hein? Ah, como tá bonito. Eu mandei você esperar o problema. Isso aqui é só experiência, tá bom? Tá ficando bonito, já tem minhas cores, ó, vermelho. E o amarelo você pode pensar. Ah, Levi, é McDon... Não é, tá? É da minha estrela aqui, da minha blusa, tá bom? Ó, tá ficando, então, vai ser o carrinho de bate-bate do Levi. Eu tenho que colocar os carrinhos, mas já tá ficando bem pronto. Já tá num progresso legal. Aqui nós temos uma entradinha, mas, ó, tem a forma, tá bom? Não tá perfeita, mas ela é um menino que tá crescendo. Não, tá indo muito bem, rapaz. Já tá começando a tomar forma. Mas o pessoal não tá ficando pra trás, não, cara. Tem ali a xícara do Muca, e uma que eu ainda não vi, cara. É o barco do Alexei. Que que é isso, rapaz? Tá podendo, hein? Tá gostado do meu barco, Vicky, gente? Caraca. Mirado. Tá quase funcionando, viu? Tá funcionando. É mesmo? O barco vai mexer? Só tá faltando a parte que fez comprar o ingresso aqui. Aí vai começar a funcionar isso aqui, de lado pro outro. Ah, é? Beleza, então. Meu Deus do céu! Que confio com esse carro, céu. Ó, o meu amigo, eu chamo esse destilo, meu filhão. É estilo? Bom, isso aqui tá excelente, cara. O que que é isso aqui? Ficou incrível. Aí ainda vai ficar melhor. Vai, porque os cavalos vão ficar girando, é claro? Perfeito, perfeito. Eu vou até adicionar os cavalos aqui pra te ajudar, Gongong. É, é, né? Caduco. Eu acho também errado esses cavalos aqui. Acho que tem os bichos tão vivos. Não é assim que funciona, não? Não é assim que funciona, não, meu amigo. Pelo amor de Deus. Eu nunca fui no carrossel. Pelo amor de Deus. O fato é que eu tenho que terminar a minha roda gigante. E sim, essa roda gigante vai ser de fato funcional e vai girar. Vocês vão ver. Eu primeiro tenho que conectar aqui ela, como eu falei. E começar a criar os braços dela pra colocar os assentos. Todos eles, a minha ideia é fazer azul escuro, mano. Pra tudo ficar bonitão. Olha só que maneiro. E a gente vai fazer vários arcos, mano. O primeiro vai até lá embaixo. O segundo é esse aqui mais na diagonal. Que vai mais até o lado, tá vendo? A gente vai criar um terceiro que vai mais pra direita, ó. Ficar mais como se fosse uma linha pra esse lado. E o círculo já tá começando a se formar. Eu já fiz aqui dos dois lados. Então a parte de baixo da roda gigante já tá meio que pronta. Pelo menos da estrutura, né? Eu também fiz ela dos dois lados, né? Como vocês podem ver, pra ficar igual. E agora tá na hora da gente começar a completar o arco dessa roda gigante. Já tô fazendo aqui, ó. A parte de cima. E agora a gente vai basicamente puxar essa parte, ó. Pra poder conectar com essas áreas aqui, tá vendo? E agora a gente vai descendo o contorno, ó. Desse jeito assim, rapaz. Conectando em cada um desses braços. Olha só como é que vai ficar legal, mano. Com isso, a parte de baixo da roda gigante já tá pronta, rapaz. Ficou muito boa a marcação. Problems, já tem o brinquedo pronto. Sério? Seríssimo. Vem comigo, vou te mostrar. Eu quero ver. Cadu, o que que houve com esse barco? Esse aqui é o barco viking do Alexei. Eu posso fazer um teste? Pode, só tem que espirar ele parar. Opa, pode fazer um teste. Entra aí. Pera aí, deixa eu... Deixa eu ir no sobrevivência aqui, rapaz. Vou subir. Aproveita que o ingresso tá de graça, hein. Ai, ai, meu Deus do céu. Cadu, isso aqui é seguro? Mais ou menos. Vai, vai de novo, por favor. Caraca, isso aqui ficou muito maneiro, velho. Que da hora, cara. Segura, segura, vai cair. Nossa senhora, parece que você vai cair mesmo, cara. Que doideira. Ficou muito bom, mano. Alexei tá fazendo as decorações aqui de entrada. Já fez uma entradinha maneira aqui, né? Tô fazendo uma decoração pra ingresso agora, que não pode ser de graça, né? Não, não. Só pra mim ir mais de graça. Pro restante, tem que pagar, filho. Agora sim, agora tem banquinho aqui no barco viking. Dá pra sentar. É, por favor, obrigado. Agora tem a segurança maior, né? Agora sim, rapaz. Agora sim. É, você só senta meio torto aqui no barco, mas é um pequeno detalhe. Não, isso é um pequeno detalhe. É só um pequeno detalhe. Já fiquei tonto. Vai decorando aí com as partes piratas, tá ficando muito bonito. Ó, rapaz, que é isso? E aí, Gongong, terminou? Rapaz, tá pronto, viu? Mas eu não só fiz só um carrossel, não, eu fiz dois. Dois? Por quê? Um pequeno vai comigo. É, isso aqui em cima. Aí, ó, um carro no céu. Caraca, tô com tempo livre mesmo, Gongong. O que é isso? Pelo amor de Deus. Não, mas calma aí, Gongong, vem aqui embaixo. Tá faltando cavalo, né, Cadu? Um carrossel tem que girar, né? Isso aqui não tá girando pra mim, não. Tá, mas aí é com vocês, eu não sou nenhum mecânico. Volte daqui de cinco minutos que isso aqui vai tá rodando. Sim, bom dia. Ah, pois tá bom. Enquanto isso, a Bela tá conseguindo fazer a parte aquática dela, tá ficando bem bonita, hein? É, pois é, eu tô fazendo aqui um mini trampolim, que também vai virar um tobogã, mas esse ainda não é o maior tobogã que eu vou fazer. Ah, não? Não, vou construir um gigante. Caraca, vai ficar muito bonito esse parque. Ó, a Bela tá arrebentando, rapaz. E caraca, essa montanha russa tá com a entrada mais irada de todas. Tem a pixel art do chip, da montanha. É, mano, vem aqui, vem ver, vem ver como que tá o trilho, ó. Os trilhos aqui estão todos aquecidos com redstone pra fazer rápido. Já tô vendo se eu tô fazendo aqui o caminho, né? É, não, aqui é gigante, tá? Tive até que chamar o suporte aqui, porque senão eu não ia conseguir sozinho. Você contratou um builder pra te ajudar? Tem que ser inteligente, tem que usar os recursos, entendeu? Não, tá certíssimo. Tudo certo aí, Creeper? Sim. Perfeito. Daqui a pouco eu volto pra ver essa montanha russa funcionando. Inclusive, eu já adianto pra vocês, o barco pirata já tá funcionando, tá? E ele já tá indo de um lado pro outro. Eu vi, eu vi que tem sua cara ali na frente, né? Não, essa aqui é só roda gigante, que eu tô fazendo minha rodinha gigante aqui. O barco pirata é outro, rapaz, é lá do outro lado. Eita, já tem vários prontos? Vários prontos ainda não, mas a gente já tem, ó. O carinho de bate-bate já tá quase aqui, né? O carro já tá ficando pronto. A xícara só falta a parte mecânica, a gente tá indo bem. Inclusive, caraca. Que é isso aqui, Levi? Você botou um carro gigante aqui? Gostou! Isso aqui é tudo habilidade, Provis. Você não esperava, mas pum. Ó, tá vendo aqui a entrada? Só pra mostrar uma entradinha aqui, tá bom? Não, a entrada tá muito bonita. Ó, você escreveu start ainda? É porque não dava pra colocar a entrada muito grande. É, você tem um ponto. A gente viu que você colocou os carros coloridos aqui, ó. Pra cada um escolher, certo? Exatamente. Eu posso fazer um test drive aqui, Levi? Eu gosto de vermelho, você gosta de azul. E principalmente, eu acho que a Melzinha vai gostar de outra cor. Porque eu acho que o dela é rosa. Com certeza. Entra aí, Levi. Quero ver se você acabou, rapaz. Caraca. Eu vou começar, hein? Que maneiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando isso aqui estiver cheio, o negócio vai bater mesmo, hein? Vai. Meu Deus. Não. Levi, isso aqui tá bom. Só não sei se... Ó, 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 ó. Sai fora. Sai fora. Só não sei se eu conseguir estacionar o carro de volta, ó. Ó, 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 ó. Ó, aprendeu. Bom, tá? Só entrei um pouco na parede aqui, mas tirando... Não, mas... Não, tá tranquilo. Tirando isso, tá ótimo. Já tá pronta essa área aqui? Já tá ótima, tá pronta. Já terminei. Coisa linda, Levi. Daí, Levi, pra ajudar o pessoal é o seguinte, tá? O carrinho bate-bate já tá pronto. Você pode, inclusive, até relaxar e testar ali o barco pirata, tá? Ô, beleza. Eu quero muito. Não, você vai ficar louco. Olha isso daqui, Levi. Olha esse barco. Pera aí. Não. Sim. Sim. Não. Sim. Vocês não fizeram um barco que realmente funciona. Fizemos, fizemos, é aquele barco que vai e volta, é exatamente isso. Caraca, isso aqui é muito bom, muito bom. Então, isso aqui tá pronto também, só faltam as decorações do lado. Acho que o cara da praça de alimentação aqui vai precisar de ajuda, que é praça de alimentação gigante, né? Pode deixar que eu ajude. E aí, Muka, a xícara já tá ficando pronta, rapaz? Ela tá muito bem decoradinha, cara. Tá quase pronta, por favor. Tá muito bonitinho. Só que falta uma entrada pro brinquedo, né? Aham. Eu tô preparando ela aqui, só tô terminando e já vem a entrada logo, logo. Coisa linda, hein? Daqui a pouco o Cadu tá chegando aí pra fazer ela girar também. Boa, quero só ver essa belezinha funcionando, hein? Eu também, mano. O parque tá ficando incrível. Já tamo com os youtubers lá dentro, a gente conseguiu progredir bastante. Agora eu quero ver como é que tá a Melzinha, se ela ainda tá triste. Melzinha, onde é que você tá? Melzinha, o que você tá pesquisando? Não te interessa. Eu não acredito, você ainda tá triste por causa dessa coisa do parque? Não, não tô, não. Tá de brincadeira, você vai fechar. Tá de brincadeira. Abre essa porta, Melzinha. Me deixa em paz. É, galera, a situação tá pior que eu esperava. Ah, Tig, eu cheguei pra ver se seu trim fantasma é realmente assustador. Como é que funciona isso aqui? Ó, eu tenho que confessar que não está todo terminado. Porém, você já pode testar. Eu tô vendo que só tem o trim fã. É, fã. Fã de... Enfim. Ó, o que você tem que fazer primeiramente é desativar a visão noturna. Ah, pra ficar no escuro, né? Entendi. Exatamente. Pra pegar aquele clima. Tá até no sobrevivência também? Isso, isso. Agora você vai naquele carrinho lá, o primeiro. Isso. Problems. Agora é o seguinte, a experiência é com você. Só você seguir reto, não pare em nenhum momento. E eu vou te acompanhando nessa vez. Isso aqui é tenebroso? Caraca, os esqueletos aqui. O ranching de terror. Meu rapaz, ele vai pra debaixo da terra. O negócio ficou escuro. O esqueleto, pila de redstone. Meu Deus do céu. E agora é o seguinte, Problems. Olha reto pro bichão aqui, ó. Só fica olhando pra ele. Sua experiência. Vai andando e vai olhando aqui pros olhos dele. É impressão minha, ele tá olhando pra mim. É, exatamente isso. Caraca, mano. Ficou bem maneiro, velho. É, por onde você vai andando, ele sempre vai te observando. Pode ir pro lado, pode ir pro outro. E ele não para não, tá? Eu tô vendo, rapaz. Pode seguir no ladinho. E agora seguiu. Cuidado, cuidado. É pra tomar cuidado agora. O negócio acelerou. É, pra tomar cuidado. Vixe, tem coisa aqui, hein, Problems. O que será que vai acontecer, hein? Carrinho parou. Calma, não parou não. É só pra você observar todos os detalhes que tem aí. Relaxa, tranquilo. Aqui, ó. Parou, prende. Alô, alô. Não parou, alô. Alô, alô, alô. Eu parei. Não, não parou, não. Não, calma, calma. Assistei isso aqui, foi. Aê. Que isso? Queimou. É. Pô, mas o negócio tá tonto aí. Você queimou o carrinho. É, queimou o carrinho, Problems. A gente teve uns problemas negativos porque ainda não tá pronto. Não, mas realmente você tá fazendo muita coisa, cara. Do lado de fora, assim. Do lado de fora nem aparece tantas coisas, né? É, inclusive, se você quiser dar uma olhadinha aqui, ó. Tem mais coisas, viu? Misericórdia, cemitério. É, um cemitério aí que se você ler a placa. Mel? Problems? Zoom! Eu tô metendo o pé. É. Vai lá, Problems. Eu vou fazer minha roda gigante mesmo porque isso aqui não tá legal, não. Tchau. Agora, basicamente, eu tenho que fazer o outro lado da roda gigante, né? Fazer o contrário. E o legal é que todos os brinquedos estão ficando muito maneiros, cara. Eu tenho certeza que a Melzinha vai amar. E com isso, cara, com o comando, eu consegui rodar a roda gigante. Faz sentido, né? E olha só, mano. Olha como ficou legal, rapaz. O que eu acho que só ficou faltando foi essa roda gigante ter a cara do Problems, né? Então é por isso que eu vou vir aqui, rapaz. E ao invés desse círculo aqui, eu vou fazer quadrado e eu vou fazer a cara do Problems. Não tem jeito. Porque afinal de contas, a roda gigante é minha, né? E agora que a base já tá feita, eu vou fazer meu olhinho. Preto aqui, preto aqui. E a minha carinha aqui. Olha só. Que da hora, cara. É a roda gigante do Problems. Eu também fiz ela, obviamente, do outro lado aqui da roda gigante pra ficar certinho. E esse é o resultado, rapaz. Eu ainda tenho que deixar essa roda gigante funcional, mas ela já tá ficando bem maneira. É, Problems. Acabei lá, papai. Você acabou? Carrossel agora tem cavalo? É, tem cavalinho, tá girandinho, tudo certinho, macho. Essa eu quero ver. Caraca, mas tá girando é tudo. Tá sim, papai, tá funcional, olha. Caraca, que maneira. Ô, Gongong, eu não tô bem não. É, você tacou uma estaca aí, meu filho tá bem. Eu não tô bem não, Gongong, tem uma estaca em cima de mim. Isso aí tem que ser resolvido, mas é... Isso aí é normal, mas Minecraft é limitado, fazer o quê? Mas é um pequeno detalhe, né? Mas ficou ótimo. Ó, mais Problems, a gente pode clicar aqui, ó. Ó, nessa parte, ele para. Caraca. Não, isso aqui é simplesmente incrível, rapaz. Não é parou aqui, acabou o tempo da criança, né, para pagar mais? Ou toma, para. Para. E aqui tem restaurantes, hein, viu? Se quiser uma comida, só pedir. Caraca, não fiz restaurante extra, coisa linda, hein? Uhum, uhum. Foi muito bom. Pelo que eu tô vendo, o Kat já tá começando a criar forma, hein, rapaz? É, já tá praticamente pronto já, os dois carrinhos aqui para fazer a corrida, o circuito e a decoração. Que maneiro, mano. Eu quero apostar a corrida. A gente pode testar? Pode ser. Pega o seu carrinho aí, eu vou pegar o meu. Podemos fazer a contagem? 3, 2, 1, vambora. Valendo. Oh, sai na frente. Pera aí, rapaz, mas eu vou ultrapassar, hein. Tchau. Não, não, como... Eita, como que você passou tão rápido? Caraca, tem um boost aqui funcional. Tem um boost. Caraca, mas que maneiro. Ah, você ganhou. Eu consegui terminar uma volta primeiro, rapaz. Calma, calma. Nossa, você tá muito rápido. Caraca, mas esse carrinho vermelho aqui é bom, hein, rapaz? Já terminei duas voltas. Peguei o boost. Boa. Caraca, esse kart ficou muito da hora, velho. Bom trabalho, cara. Valeu. Caraca, e essa área pirata ficou da hora, tá? Você gostou? Você viu o tamanho da âncora que eu fiz? Imenso, rapaz. Essa âncora é de Titanic, né? Só se for ter área aqui pra comprar os ingressos. E eu gostei desse chão aqui, ó. Preto e cinza ficou muito da hora, mano. Então, eu deixei mais a pegada de pirata. Só faltou um navio, né? É, mas aí também é muita coisa, né? Ficou bem da hora, cara. Enquanto isso, eu vi aqui que do lado tem uma xícora bugada. O que tá acontecendo aqui? Ela não é bugada, não, Provence. Ela é maluca. É, é maluca? Aham. Caraca, tá realmente girando, rapaz. Que maneiro, cara. Pois é. Eu tô sentindo aqui, hein. Pra selecionar o assento aqui. Os assentos, mano, ficou bem da hora. A gente parece sem abóbora, velho. Calma, mas deixa eu deixar ela um pouco mais maluca, Provence. E assim, tem um tabu com esse brinquedo, né? Qual? Ah, ele não é radical e tal. Então, vamos deixar ele radical. Eita! Calma aí, Cadu, mas que exagero? Pra que isso tudo, rapaz? Calma aí, pode diminuir, pode diminuir. Acho que deu uma melhorada aí, né? É, não sei se melhorou muito não. Eu continuo meio maluco aqui, eu continuo voando. Ah, esse é o objetivo. Ah, é? Como é que para essa geringonça? É... Não para. Tem que ver, tem que ver isso aí agora. Pelo amor de Deus. Aqui a gente tem o nosso parque aquático. Já tem a piscininha, já tem os trampolins. E agora, como a galera já terminou os deles, tá todo mundo vindo aqui ajudar, rapaz. Cinco pessoas construídas, mas que doideira, hein? Já temos um escorregão aqui. O negócio tá ficando bonito, hein, galera? É, esse aqui é o maior tobogã do parque. Depois você pode vir aqui testar com algum barco. Você quer testar, Provence? Eu quero testar, coloca o barco aí. Já tô no survival, quero descer. E testa aí enquanto eles estão construindo. Ele saiu, ele desceu. Ele caiu. Pera aí, obrigado. Agora sim, pronto, hein? Caraca, que doideira. Tá, esse aqui ficou muito maneiro, mano. E tem até uma piscina de água quente, que é tipo uma sauna. Caraca, mas não dá pra ficar parado nela. A gente tem que ficar pulando. Esse aqui tá quente mesmo, tá saindo até fumaça. O negócio tá doido, ficou muito da hora. Ainda tá bem longe de ficar pronto o parque, mas eu já vou contar pra Melzinha que a gente tá fazendo uma surpresa. Porque eu vi que ela ainda tá muito desanimada. Pode entrar? Mas eu entrei mesmo assim. Sai do meu quarto. Por que você tá assim, cara? Não te interessa. Melzinha, eu sei que você ficou bem triste por conta do parque, mas eu tenho uma surpresa pra te contar. Com certeza. Eu ainda não posso revelar detalhes, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tá animada? Eu quero ver agora, eu quero ver agora e me contar logo. Não. Chato. Você vai ter que esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Cadu, que é isso? O quê? Cadê o resto da roda gigante? Ajudou todo mundo e eu. É... Não, eu tô fazendo aqui, ó. Como você pode ver, tá a roda, quase um G. E o gigante? Gigante. Vai ficar gigante demais aqui. Não vai caber não, Pró. Você tinha razão. Eu falei pra você. Não, mas eu tenho uma ideia aqui. Tá bom, boa sorte. Então, ajeita aí que eu vou terminar de construir a roda gigante. Agora, Cadu, uma parte muito importante da roda gigante que eu ainda não fiz, rapaz. São as gondolas, né? É basicamente o lugar que você fica na roda gigante, né? Em segurança, né? É, é bem importante. Senão você não faz nada na roda gigante. É, você até faz, né? Só que você não vai querer ficar pendurado no meio da roda, né? Não vai ser legal, né? Nem um pouco. Então eu tô criando aqui uma casinha. De terror, não de diversão. De terror mesmo. De terror é a parte do trem fantasma, mano. Agora eu vou dar uma decorada aqui pra isso aqui ficar bonito. Só que eu não tô achando ele tão bonito, mano. Pera aí. Construtor? Bom, agora que você veio aqui, fica aqui. Você pode fazer isso aqui ficar bonito. Que isso? Que isso, Prodance? É o meu construtor, ele tava me ajudando aqui. Não, mas ele já te ajudou por meia hora, rapaz. Ô, construtor, deixa isso aqui bonito. Droga. Que funcional. Sim. Obrigado. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada na montanha-russa do ship, rapaz. Tá prometendo ser uma das melhores atrações do parque. Vem ver, vem ver. Já tá funcional, rapaz? Tá funcional, mas eu queria... Sabe, tá vendo que ela tá só dando uma volta? Eu queria fazer alguma coisa mais radical, sabe? Mais radical? Ah, só tá dando uma voltinha. Eu queria pensar em alguma coisa. Só que você pegou o construtor de mim, agora eu não sei. Não, não tem problema, ó. Eu vou fazer o teste. Quer dar uma volta? Eu vou começar a prova ou não. Eu quero dar uma volta. Caraca, mas já foi? Já foi? Nem me esperou. Uh, olha a falha. Pera aí, pera aí, pera aí, ó. É, faltou ligar os trilhos aqui, né? Pera. Eles têm que ser ligados aqui. Aí, pronto. Agora eu liguei. E aqui do lado também. Teste 2, vambora. Vem uma vantagem na minha frente, hein? Ó, dá uma voltinha aqui. Mas acho que você vai me passar, rapaz. Você tá aqui do lado, ó. Seu caminho é mais curto. Agora que eu vou te passar, ó. Passamos, falei. E agora eu quero ver a descidona, né? Porque a graça da montanha-russa é a descida. Tá, calma. Vamos ver. A descida é... Ih, rapaz. Calma, calma. Deu uma travada aqui só pra dar um beijo. Opa, ai. Aqui parou também. Ih, o que é isso? Tchau, tchau. Vai pro outro lado agora. Tá em obras ainda, prova. Essa montanha-russa ainda não tá pronta. Não, mas ficou bem maneiro, velho. Você só precisa realmente colocar as tochas, cara. E ela ficou muito bonita, mano. Ficou bonita mesmo, cara. Que isso, valeu, mano. Vai ter aqui a descida. Que o pessoal vai descer tudo. Eu vou adicionar mais um trecho radical. Fechou. Vou adicionar mais um trecho radical. Aí eu vou acabar. E agora eu quero dar uma olhada na praça de alimentação, mano. Caraca, Kevin. Opa, e aí? Gostou? Eu gostei, rapaz. Você colocou o seu símbolo aqui em cima? Que isso? Coloquei. Coloquei o Z. Gostou? Eu gostei, rapaz. Ó, só. Ó, vem cá. Eu quero te fazer uma pergunta. Você vai entrar aqui dentro, ó. Pra você receber alimento pobre. Você tem que responder uma pergunta extremamente difícil. Vai lá. Responda a pergunta ao lado. Quanto fica a soma de um mais um? Vai lá. Duvido de você acertar. 55, 7, 2 ou 5? Aham. Ah, pelo amor de Deus. A resposta é sim, rapaz. Ah, consegui comida. Funcionou. Boa. Obrigado, rapaz. E aí, se você quiser comer, tem as praças de alimentação ao lado. É, sai lá. Então, você pega a comida ali. Dependendo da sua resposta. Você vem aqui e come. Não sei porque eu consegui comida, sendo que eu respondi errado, né? Mas tudo bem. Tem aqui na mesinha a come. Tem um monte de fonte aqui. Uma arvorezinha. Uma área mais natural, né? É isso aí. Pra você ficar no lazer. Caraca, ficou muito bonito, mano. Parabéns, Kevin. Obrigado. Que novidade que você fez aqui, Muka? Ó, eu fiz um novo sistema de segurança aqui. Pra ninguém se machucar do brinquedo, ó. Se quiser. Ó, branca. Tá vendo? Fica preparado aí. Quando puder, você entra, ó. Ó, entrei, entrei. Pode ir. Agora tá permitido. Fechou e começou. Beleza. E agora para, xícara maluca. Aê, rapaz. Agora sim. Bem melhor, hein? Ficou muito da hora, mano. Virei o funcionário do brinquedo aqui. Agora vai me pagar, hein? Eu? É, eu quero meu salário. Tchau. Droga. Pobres, tá pronto aqui. Quer ver? Agora tá funcional? Vai até o final? Não, vai até o final. Pera aí, sabe que eu não testei direito ainda? Mas acho que agora vai. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Vou testar aqui. Ixi, abri a porta de secreta. Acabou o carrinho. Ué, não vou sujando. É, perdemos, né? Pera, vamos na mão, vamos na mão. Vamos aí, tá aí. Ah, tá bom. Bora. Agora sim, rapaz. Agora vamos. Ah, eu saí do carrinho. Eita. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu caiu. Voltei, voltei, voltei. Ixi, não tem trava de segurança aqui na montanha-russa. Eu quero ver se a descida tá boa, rapaz. Já que essa área aqui que você fica rebolando aqui com o carrinho é muito engraçado. Fazer o quê, né? Tem que fazer essas curvas aqui. O mais legal na montanha-russa é quando você vai no topo dela, você consegue ver o parque inteiro. Olha que maneiro. Então, então, mas... A roda gigante, tudo. E é desse dono. Tchau. Me deixou pra trás aqui, mano. Tchau. O que é isso? Terminei, terminei a corrida. Pera aí, volta? Ih, ele voltou. Caraca, que maneiro. É infinito, você fica aqui pra sempre. Parei. Mas ficou muito maneiro, cara. Montei muito. Será que ela vai gostar, Probl? Eu tenho certeza que a Melzinha vai adorar. Olha só. Pelo visto, a minha roda gigante ficou bem mais legal, hein, Cadu? A minha roda... O costro tramadou bem. Roda giga, que você quer dizer, né? Aham. Aí agora eu vou deixar como sua, né? Então vai ter seu roxinho aqui, ó. Ah, legal, Cadu. Pronto, pobres. Perfeito. Já tá basicamente, Cadu. Todas as estruturas do parque ficando prontas. Carrinho de bate-bate, montanha-russa, a xícara, tudo muito bem decorado. Até que mesmo o parque aquático, ó, que ficou muito maneiro. Agora, Cadu, pra gente poder inaugurar o parque, a gente tem que fazer essa roda gigante girar. Sobrou pra mim de novo. Tá bom, vambora. Ensina aí, Cadu, como é que você faz essas coisas, hein? Ó, primeiro você vai pegar essa cola aqui, ó. Você vai colar a roda gigante? Aham, cola ela inteira. E perdão. Meu Deus do céu. E pronto, Probl. Já colei toda a roda gigante e já vou esconder o sistema aqui, ó. Que sistema é esse, Cadu? Pra girar? Exatamente. É um motorzinho, uma embreagem pra parar ela de girar quando você quiser e o mecanismo que gira ela. Entendi. Mas você vai conseguir girar isso aqui tudo, Cadu. Eu duvido, rapaz. Aquela xícara lá é uma coisa. A roda gigante é outra. É, vem cá. Aperte essa alavanca. Não, pera aí. Antes de você apertar... Já apertei. Que isso? É, tá rodando. Caraca, mas que maneiro. Mas pera aí, antes de eu rodar, eu quero entrar, né? É, entra lá que eu ativo pra você. Ativa aí, Cadu. Tô sentadinho aqui. Quero ver funcional. Caraca, realmente... Mano, que doideira, velho. Tô com uma roda gigante que tá, de fato, rodando. Mas isso aqui é muito da hora, Cadu. Isso aqui tá incrível, rapaz. Agora fica preso aí, tchau. Quê? Ô, Cadu, me tira daqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Vem embora, eu vou pra xícara. Pelo amor de Deus. Com isso, o nosso parque de diversões tá terminado. Eu tenho certeza que a minha irmã vai adorar entrar nisso daqui. Sério, ela vai amar. E seja bem-vinda, Melzinha, ao parque dos youtubers. Caraca, esse parque é gigante, tem muita coisa. Tá gigante mesmo, ainda tem mais atrações pra lá. E qual que você quer primeiro? Eu quero ir nessa rosa, que é igual a eu. Essa aqui, Melzinha, é a corrida de kart. Pode entrar no seu kart, por favor. Tá bom. E vai começar em 3, 2, 1, vambora. Lembrando que são 3 voltas, tá, Melzinha? Você tá na minha frente, eu vou te passar. Eu tô na sua frente mesmo. E olha isso, tem esses bustos aqui que faz ficar muito mais legal. Eu já dei uma volta. Eu te passei. Me passou só por um tempinho, eu que vou te passar. Tô quase vencendo, hein? Que droga, ela já tá na última volta, ela vai vencer, cara. Ih, irmãzinha, empacou? Você me bateu, seu magaré. Com licença, que eu vou fazer a ultrapassagem. Eu ganhei. A próxima atração, Melzinha, é a montanha-russa. Olha que maneiro. Irmão, eu tenho muito medo de altura, eu não quero ir nela. Vai ter que ir, sobe aí. Ai, tá bom. O quê? Você me deixou pra trás, tá de brincadeira? Pelo menos é que eu vou ganhar. Pelo amor de Deus. Ela tá competindo até na montanha-russa. Ih, Melzinha, travou aí, foi? Tchau, fica pra trás. Não, volta aqui. A minha roda é gigante, eu vou deixar pro final. Pode vir, Melzinha, que eu sei que você adora coisas assustadoras, né? Eu gosto muito, irmão, tô muito ansiosa pra essa aqui. Então vamos ver se vai te assustar. Já tinha a cara do Hurtig feio, tem aqui o esqueleto. Esse cara aqui, Melzinha, se você ficar olhando pra ele, ó, ele te acompanha com os olhos, tá vendo? Que horrível, eu adorei, parece com você. Mas sai fora. Meu Deus do céu, pegou fogo, Melzinha. E agora a gente termina chegando no cemitério, cara. Que tenebroso. Realmente ficou bem da hora, cara. Peraí, irmão, esse é o túmulo da turma? Exatamente. Mel, cadu, zoom e problema. Só o Chico e vocês ficaram vivos. Pá, mãe, eu tô viva. E aqui a gente tem mais atrações, como, por exemplo, carrinho de bate-bate, a praça de alimentação. Irmão, eu quero ir num brinquedo radical. O que você acha, então, da gente ir no barco pirata? Navio pirata? Eu gosto de navio pirata. Senta aí, Melzinha, que eu vou ligar a máquina. Eu vou ligar, hein? E aí, Melzinha, tudo certo? Ai, meu Deus, que loucura, eu tô indo de um lado pro outro. Eu falo, o barco pirata é doido. Vindo mais pra cá, Melzinha, a gente também tem o parque aquático, que eu sei que você adora, né? Eu adoro nadar. Eu vou no toboado. Ui, acabou? Acabou. Além disso, a gente também tem esse carrossel. Que legal, vou na minha cor rosa. Vai lá. Isso aí é roxo, mas tudo bem. É que eu não encontrei o rosa. E eu posso ir com você, ó, tá vendo? Tirando o fato que tem uma estaca presa em mim, isso aí é detalhe. E agora chegou o grande final. É a minha roda gigante. Pode entrar, Melzinha? Legal, mas essa roda gigante realmente funciona? Você vai ver. Entra aí. Eu vou ligar, hein? Nossa, eu tô subindo. Meu Deus do céu, eu tô vendo o parque inteiro. Eu te falei, Melzinha, ela realmente funciona. Olha ela lá em cima. Que legal, né? Que demais, irmão. Muito obrigada, irmão. Eu tinha ficado tão triste de não ter ido no parque. Você vai em meu dia. Eu que fico feliz, irmã. Então é isso. Tchau. Tchau.